Fala pessoal, a gente tem que ficar de olho nesse carro aqui. Esse é o Panda Cross, na versão Cross. Meu nome é Daniel e sejam bem-vindos ao sétimo e último capítulo da série sobre a maior condicionária FCA do mundo. E por que a gente deve prestar atenção nesse carro, mesmo ele não sendo vendido no Brasil? É porque a Fiat vai lançar um mini SUV, utilizando a plataforma desse Panda Cross, porque ele é 4x4, e a Jeep também vai lançar um SUV menor do que o Renegade, utilizando a mesma base do Fiat Panda. Até estou pensando aqui, provavelmente o Renegade vai subir de nível, vai escalar o preço dele, vai aumentar, e a Fiat provavelmente só vai oferecer para o público PCD, aliás, a Jeep só vai oferecer para o público PCD, e vai oferecer o SUVzinho novo, baseado na plataforma desse carro aqui. Vamos conhecer melhor esse Fiat Panda Cross? Aqui na frente a gente tem umas diferenças interessantes em relação ao Fiat Panda tradicional, que são esses detalhes ao redor do farol, esses faróis de longo alcance, nesse caso não são faróis de neblina, são faróis de longo alcance mesmo, vários detalhes pretos aqui, uma grade em colmeia na parte de baixo, está dando um visual mais aventureiro ao carro. Lembra as linhas Adventure da Fiat, aí no Brasil. A Fiat sempre lançava versões Adventure dos carros de linha dela, e sempre adicionava bastante plástico fosco. Só que essa versão Cross vai além do tratamento estético, fora de estrada que a Fiat deu para esse modelo. A suspensão é mais elevada, e o mais importante é que esse veículo é 4x4. Isso mesmo, ele tem tração nas quatro rodas. E essa base, a base desse carro, vai ser utilizada para o lançamento do novo mini SUV da Jeep, um Jeep abaixo do Renegade. E esse Jeep abaixo do Renegade também vai ser lançado aí no Brasil. Os frisos laterais são diferentes, mas lembram até os frisos laterais do nosso Uno. Ele tem detalhes em preto, né? Essa parte da lanterna aqui também é escura. O para-choque traseiro também é diferente. No geral, o carro tem algumas diferenças em relação ao Panda tradicional. Então, aqui dentro, esse Panda Cross é bastante semelhante ao Panda mais simples, que eu mostrei anteriormente. Na porta, nós temos a mesma textura do Panda que eu mostrei no outro vídeo, do Panda mais simples. As letras que formam a palavra Panda. O único detalhe aqui na porta que a gente vê diferente é o acionamento elétrico dos retrovisores. Naquele outro Panda que eu mostrei para vocês, o acionamento era manual. Olhando rapidamente, esse Panda tem twitters aqui na coluna A. Novamente, usando o tema de quadrado arredondado, né? Tanto nessa parte externa quanto na parte interna. O painel tem esse acabamento aqui, esse detalhe plástico, em um prata fosco. É bem interessante, viu? Pelo vídeo eu não vou conseguir mostrar, mas dá um aspecto bem legal e bem diferente do que a gente tem acostumado aí. Geralmente, bom, eu, pelo menos em nenhum carro nacional, eu vi um detalhe desse tipo aqui. Ele lembra até um pouco uma lixa, né? Isso aqui deve ser difícil de aparecer pequenos arranhões, né? Geralmente, a gente tem acabamento colorido, até acabamento prateado, mas liso. Que é um pouco mais propenso a arranhões. Mas esse não é o único tipo de acabamento disponível para o Panda Cross. Como todo carro italiano, há uma variedade grande de opções para o acabamento interno. Essa versão que eu estou mostrando na tela, conta com detalhes em marrom no painel, nos bancos parcialmente revestidos em couro e no acabamento da porta. Existe também uma versão inusitada chamada Trussardi, Trussardi ou algo parecido. Essa versão também conta com acabamento diferenciado, com o nome da marca de luxo Trussardi na lateral da porta e o símbolo da marca no vidro lateral traseiro. Internamente, o símbolo da marca substitui o símbolo da Fiat no volante na formação dos bancos. O nome Trussardi também vai estampado nos cintos de segurança. Mas o mais interessante dessa versão do Panda estão nas cores externas. Há uma opção de pintura fosca num tom café e uma versão com pintura tradicional nessa mesma cor café. Eu até achei essa versão na cor fosca bem interessante. Essa versão de grife surgiu a partir de um acordo entre a Fiat e a marca de luxo chamada Trussardi. Volta e meia, algumas fabricantes de automóveis lançam alguma versão associada a grifes de luxo. Só como exemplo, há uma versão do Fiat 500 com a grife da Gucci e até o clássico 2CV da Citroën entrou na onda e ganhou uma versão da Hermes. Hermes, sei lá como é que se pronuncia também. Nós temos também alguns detalhes interessantes em relação àquele Panda mais simples que eu mostrei. Nós temos uma porta USB aqui nessa parte superior do painel. Temos um porta celular que eu achei até mais interessante do que a solução da Volkswagen no UP, no Polo, Virtus e T-Cross nacionais. Aqui nessa parte inferior, esses nichos são diferentes daquele Panda mais simples que eu mostrei para vocês. Nós temos dois porta-copos, um mais fundo e outro mais raso. Esse raso aparentemente não segura nada. Mas o mais legal é que ele tem um nicho aqui embaixo. Esse porta-copos foi elevado. E com isso a Fiat conseguiu colocar um nicho aqui na parte inferior. Lembrando aquele nicho que nós temos no Civic de décima geração e até mesmo o nicho que nós temos no Argo e no Cronos com câmbio automatizado GSR. Caso vocês não saibam ou não lembrem, no Cronos e no Argo automatizado, a Fiat levou os comandos de mudança de marcha, são botões, e na parte de baixo ela aproveitou para colocar um nicho bem semelhante a esse. É interessante você colocar no celular alguma coisa que você não quer que fique muito à vista. Apesar de eu achar interessante, eu sei que não é um nicho muito ergonômico. Ele é meio chatinho para você ter acesso a ele. Falando ainda sobre essa parte aqui entre os bancos, a manopla de câmbio é diferente. da manopla de câmbio do Panda tradicional, aquela versão civil do Panda que eu mostrei para vocês. Lembra um manche de avião, lembra muito a alavanca de câmbio que a Peugeot utiliza no Peugeot 2008, que ela é bonita, mas não é tão prática. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O acionamento dela aqui parece ser bem melhor do que a do Peugeot 2008. A Peugeot 2008 não é tão confortável. Essa daqui é mais confortável. Nesse caso, também a forma ganhou sobre a função, mas a função não foi tão prejudicada, como no caso do SUVzinho da Peugeot. O Panda Cross conta com três motorizações. Um motor 1.2 Fire, um 1.0 Firefly micro-híbrido, e o famoso motor Twin Air, de apenas dois cilindros, 875 centímetros cúbicos de deslocamento, e turbo. Ouçam o barulho desse motor. Vocês não dão nada para esse motor, né? Pois saibam que ele tem 105 cavalos de potência e 14,78 kgfm de torque, para empurrar os 1.090 kg do Panda 4x4. E ele também faz de 0 a 100 em apenas 11,2 segundos. Só a título de comparação, o novo Suzuki Jimny tem um motor 1.5 com 108 cavalos de potência e 14,1 kgfm de torque, e um peso total de 1.095 kg. E vocês sabem que dá para se divertir bem com esse pequeno Suzuki. Ainda não está convencido? Pois saiba que em um teste feito pelo pessoal do canal Top Gear, o Panda 4x4 conseguiu acompanhar a clássica Land Rover Defender, e em certa parte do desafio, chegou a superar a Defender, porque essa ficou atolada em um amassal, enquanto o Panda passou ileso, graças ao seu baixo peso. Esse mini-jip já deve utilizar a plataforma atualizada do novo Panda, que está programada para 2021. Ela provavelmente deve ter um acréscimo nas dimensões, já que o Panda é menor do que o nosso Uno. Após a fusão da FCA com a PSA, criando a Stellantis, especularam que esse mini-jip poderia utilizar a versátil plataforma EPM1, da PSA. Mas eu acho difícil isso acontecer, porque o projeto desse carrinho já está bem adiantado, e seu lançamento ocorrerá em 2022. Voltar ao início do projeto nessa altura do campeonato atrasaria muito o lançamento do carro e custaria milhões de euros adicionais. Então isso não seria uma coisa muito interessante para Stellantis. O que eu acho sobre um pequeno jip baseado na plataforma do Panda 4x4? Eu acho uma boa ideia. Desde que o carro venha para cá com as dimensões maiores do que a do Uno e a do próprio Panda, que mantém um bom acabamento dos carros da jip e que ele venha a um preço acessível. Se ele vier dessa forma, é bem provável que ele até tome as vendas seja o carro mais vendido da jip, o Trapasso e o Renegade. Mas esse não é o fim dos vídeos comparando carros brasileiros com carros europeus. No próximo vídeo, eu vou trazer a Renault Captur brasileira comparada com a europeia. Já posso adiantar para vocês que tirando o desenho externo, são carros completamente diferentes. A plataforma é diferente, o acabamento é muito diferente, o nível de segurança é diferente e a motorização também é diferente. Então, acompanhem e fiquem ligados porque vocês vão se surpreender nesse comparativo. Gravar e editar todos esses vídeos tanto no Brasil quanto no exterior dá uma trabalheira danada. Então, o engajamento de vocês com o canal é de extrema importância para que eu sempre consiga continuar trazendo novidades para vocês. Olha lá, galera. Temos o motorzinho do carro. Por hoje é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.